Vamos treinar multiplicação de matrizes? Neste vídeo, vamos determinar o produto, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Observe que esta primeira matriz tem duas linhas e ela tem três colunas. Então, nós dizemos que ela é do tipo 2 por 3. Isso mesmo. Observe agora essa segunda matriz. Ela tem três linhas e ela tem duas colunas. Então, ela é do tipo 3 por 2. E aí, professor, esse produto é possível de ser realizado? Vejamos. O número de colunas da primeira é 3 e o número de linhas da segunda também é 3. Então, o produto pode ser realizado. Nós podemos multiplicar matrizes quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Ótimo. Mas, e aí, professor? Como é que vai ser o produto dessas duas matrizes? Ótima pergunta. Observe que a primeira matriz tem duas linhas e a segunda matriz tem duas colunas. Sendo assim, o produto será uma matriz do tipo 2 por 2. E a gente já pode até preparar aqui um esquema para ir preenchendo. Nós podemos afirmar com tranquilidade que a matriz produto será do tipo 2 por 2. Terá duas linhas e duas colunas. Agora, vamos determinar os seus elementos. O elemento que fica na linha 1, coluna 1, a gente multiplica a linha 1 da primeira com a coluna 1 da segunda. Eu falo assim, a gente multiplica, mas a gente multiplica ordenadamente e vai adicionando os resultados. Então, você vai entender. Na prática, fica mais fácil. Vejamos. Eu vou aqui selecionar a primeira linha e vou selecionar aqui a primeira coluna. A gente vai fazer multiplicações e adições. Você vai entender. Veja só. Uma vez 1 é 1. Aqui está. 5 vezes 2 é 10. Então, vai ficar 1 mais 10 aqui. Em seguida, 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, eu escrevo menos 6. Eu já vi que eu vou precisar de mais espaço. Eu vou expandir aqui um pouco. Eu já multipliquei a primeira linha com a primeira coluna. E agora, eu vou multiplicar a primeira linha ordenadamente com a segunda coluna. E eu vou obter o elemento que vai ficar bem aqui. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Agora, a gente vai fazendo essas multiplicações com muito cuidado e anotando os resultados aqui. Veja como eu vou fazer. Uma vez menos 1 é menos 1. Aqui está. 5 vezes 3 é 15. Então, eu vou colocar mais 15. E, finalmente, 2 vezes 0 é 0. Eu vou colocar aqui mais 0 só para manter esse padrão, para você entender melhor. Agora, que nós já terminamos com a linha 1 e a coluna 2, eu vou trabalhar agora, veja só, com a linha 2 e a coluna 1. Fazendo isso, eu vou obter aqui o elemento que fica na linha 2 e na coluna 1. Bom, vamos lá. Linha 2, coluna 1. Eu vou ter, inicialmente, menos 1 vezes 1, menos 1. Depois, 4 vezes 2, 8. Então, eu coloco mais 8. E, em seguida, 7 vezes menos 3, menos 21. Eu vou anotar bem aqui. E agora, a gente vai trabalhar com o quê? Linha 2, coluna 2. Eu vou obter o elemento que fica na linha 2 e na coluna 2. O elemento que vai ficar bem aqui. Vejamos, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Aqui está. Agora, 4 vezes 3 é 12. Então, eu escrevo mais 12. Finalmente, 7 vezes 0 é 0. Então, eu escrevo aqui mais 0. Beleza! E essa parte já terminou. Agora, eu vou expressar essa matriz produto de uma maneira mais compacta, fazendo esses cálculos aí. A matriz produto é do tipo 2 por 2. Qual é o elemento que fica na linha 1, coluna 1? É esse aqui. Quanto é que dá isso aqui? 1 mais 10, 11. 11 menos 6, 5. Aqui está. Em seguida, menos 1 mais 15, 14. 14 mais 0 é ainda 14. Aqui está. Próximo. Esse aqui. Menos 1 mais 8, 7. 7 menos 21 dá menos 14. Se você precisar, verifique. E, finalmente, 1 mais 12, 13. 13 mais 0 é ainda 13. E acabou. Este aqui é o produto da multiplicação dessas duas matrizes. Eu espero de coração que este vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho